Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Steam World Build né eu tava aqui esperando aqui para ver se vinha cartinha lá do lança-chama mas não veio tá não veio veio até a carta do armazém né agora eu tô com 100 de armazém eu paguei 20 de cristal nela mas realmente não rolou eu coloquei aqui fazer umas trocas aqui para ganhar um dinheirinho então como tá sobrando muita madeira e ferramenta eu já deixei aqui duas trocas para vender os dois estão cada cinco minutos eu tô ganhando 30 mil de dinheiro aí então por isso que meu dinheiro tá subindo tanto assim fora o meu lucro que não tá tão baixo assim né 1700 não é muita coisa mas já né é um troquinho já e eu tava pensando aqui é tem uma troca aqui ó que seria dinheiro por ouro né o ouro não tá mostrando aqui é o ouro não mostra aqui mas eu tenho 200 de ouro cada ouro vale 4.000 então se você tiver no desespero atrás de dinheiro você pode vender ouro mas eu acho que não vale a pena porque é talvez mais para frente mas agora eu uso muito ouro para expandir dentro da mina né e se faltar ouro aí você tem que tirar um pedaço de uma mina para colocar outro eu coloquei aqui para aqui ó para fazer mais uma fazendinha aqui de de cogumelos né e aí ficou faltando a broca de carburação para poder tirar o granito mas vamos entrar aqui ó aqui quem entra são os guardas é só clicar aqui ó que os guardas já vem e fazem a abertura ali e a gente tá continuidade ali aqui ó mas eu vou abrir um de cada vez para não ter problema eu queria só lançar chama né eu fiz aqui um negócio aqui de canhão de chamas aqui mas ele não não bota fogo não nas plantas achei que colocaria mas não coloca fogo não vem eles olha lá três guardas fazem a abertura e aí eu dou continuidade essa gosma verde aí ó é a gosma que solta os inimigos só só inimigo falar e agora eles já vem já faz o arrebenta lá eu tô com um canhão aqui a distância que é bem forte e o bicho tá indo atrás dos meus mineiros ali ó acelerar o jogo aqui aí ó e agora eu ganhei acesso a essa outra parte da mina que eu não tinha ainda aqui ó só ir abrindo que eles vão se virando pauzinho aí vários inimigos aparecendo ao mesmo tempo e o pau dourando achei um revólver já equipar neles também ó mas um veio de petróleo tava precisando muito já equipar aqui revolta cadê o veio de petróleo aqui outro baú verme encontrado tem que tomar cuidado com esses vermes aqui ó tem que tomar cuidado com eles porque você tem que utilizar uma ferramenta específica tá aqui ele é aquele vermezinho do do star wars tá vendo se o robô passa aqui em cima que ele puxa tem que tomar cuidado deixa eu já ver se eu consigo construir já que falta a ferramenta puta acabei de vender as ferramentas mas tudo bem é só esperar que já volta aqui ó tá vendo então tem que fazer isso aqui ó aqui no arsenal o batedor aí o batedor pega toda essa área aqui ó que ele tá em volta e aí consegue fazer ele desaparecer agora ele tá mastigando um dos meus robôs ali limpar aqui e aqui e aqui e aqui e aqui mas geralmente são bem grandes a lá tá vendo ele foi foi retirado se eu tirar o batedor ele some tá se colocar aqui a extração aí pronto mais uma estação de petróleo vamos continuar puxando pra cá agora esse eu consigo já pôr aqui uns pilar aqui e vamos ver se eu já consigo pôr aqui também esse cabra aqui ó e tá também faltando sucata o cara fugindo do bicho deus guarda deus guarda olha lá ó o autorão a eles vêm destruir as minhas estruturas também não sabia não achava que ele só batia nos botes mas também estra as estruturas legal ó o cara já veio consertar já mas um verme tem que fazer outro batedor no caso é solo fértil né tem dia aqui que eles não passaram um baú aqui vamos fazer uma ponte já até aqui a cartinha do lança chama aí mano chance de produção mais mais opa interessante hein é vou colocar na de broca e preciso fazer de de onde é que eu tinha feito ela aqui né é ela mesmo ó tá faltando ferro e na verdade é tá faltando óleo aqui ó é refinado né no caso deixa eu colocar aqui editar essa aqui ó certo e fazer mais uma refinaria é mais uma refinaria de petróleo o trem chegou a falar o guarda foi devorado e aí tem que pôr o batedor senão ele vai devorando 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 e não para aqui tá aqui tem que escavar cortar também ó certo aqui é mais um verde não não é sequer mas não é não e eu vou ver como é que tá aqui a estabilidade é certo colocar mais fazendinhas de cogumelo para produzir mais plástico porque que não deu para conseguir aqui acabou o dinheiro o bichão aqui só esperando a maldade ó eu vou botar o batedor aqui por isso que já tem que fazer um arsenal já grande já logo se você já tirar esses cabra do eu tô com 338 mil de dinheiro como eu tô construindo muito é que eu tava parado né eu acho que eu vou tirar lá a venda de madeira e ferramenta e por enquanto tá de boa pagar e apagar aí mais uma de petróleo muito bom tá precisando mesmo tração de petróleo atravessar agora ficou pronta as brocas ó ferramenta de escavação agora eu posso tirar do caminho o o granito aqui ó agora eu posso escavar esse cara aqui mais aqui mais aqui mais aqui tá caindo aqui o teto pior que tá agora eu tô com a broca de carboneto aqui aqui eu não tenho nada para tirar aqui também ó e aqui também ganhei espaço aqui ó tem mais rubi aqui fazer a ponte e pegar tudo aqui ó não acho que aqui não droga que não tem passagem pegar pela lateral aqui ó e aí já faz mais uma aqui pior que eu não consigo fazer aqui se eu não tiver acesso né o lateralzinho aquele deixa porque tem é do lado de outra ponte mas tem que esperar eles escavarem aqui para poder passar para lá falar nisso eu não tô colocando esse negócio de velocidade passando aqui tem mais um lugar para abrir ali vamos abrir já a extração de gás aqui ó eu já pegar aqui broca dessa forma de onde tinha o bicho aqui ó tem que colocar o batedor aqui já ia esquecendo para suprimir ele pronto mais mais água aceito puxar aqui para debulhar e não precisar nem abrir aqui né mas vou abrir ó o guarda tem um acesso mais rápido para cá só limpar aqui o guarda vai guarda bicho é forte esse grandão faz um balzinho opa ah lança chamas aleluia boa esse foi difícil hein deixa eu tirar aqui o revólver e lança chamas agora vai agora é fogo na babilônia eles fazem automática limpeza abre aqui coloca aqui aqui ó aqui ó já tá tá limpando ó pega enfim agora é bonito disse que o povo gosta e eu já começar a fazer umas umas travas aqui parar de cair o teto então quando eles matam a planta original é as outras todas vão saco aqui nasceu outra aqui ó e pior que quando equipam lança chamas é um lança chamas só mesmo né é uma carta para um para um guardinha não achava não achava que era achava que ele todos podiam equipar aqui não tem como movimentar né ele só vai só e aí ele vai limpando tá mais perto porque se pudesse para movimentar eu já ia atrás direto aqui da planta né é preciso de mais uma cartinha do lança chama viu porque só isso aqui não tá dando conta não que já nasceu outra planta desse lado aqui ó aí ó agora sim eu consegui dar pausa aqui na hora da da queimação total ó agora o bicho pegou toma sobra nada passar a broca aqui e já começar a dar aquelas travinha porque vai dar ruim aqui se eu não colocar né ó já caiu aqui já o pedaço vamos ver se eu consigo construir um extrator de gás eu vou precisar boa extratorzinho de gás tem bastante espaço para maquinária e ainda tem uma área aqui atrás que eu não consegui chegar ainda mas é por aqui que chega nela tem que dar volta é tem que dar volta por aqui com a ponte aqui né já faz a limpeza aqui continua a ponte até lá e já faz a limpeza aqui também tem mais inimigo aqui ó tem mais coisa toma cuidado para não ficar abrindo muito inimigo de uma vez para não ter surpresa desagradável né abre tudo que der para abrir e olha os bichos vindo toma toma eu acho que a quantidade de guarda que eu tenho está o suficiente porque pelo que eu percebi os inimigos eles não se regeneram aparentemente é só quando você encontra eles mesmo já era tem que continuar a ponte aqui tem que continuar a exploração até aqui e vai abrindo tem o rubi tem um monte de coisa deixa eu falar em rubi vamos ver se tem alguma coisa interessante né tá reclamando do que aí mano de nada falta o revólver né para colocar o cientista vamos por o cientista ainda nesse episódio só ver aqui ó outro lança-chamas e agora vem né vou comprar só por desencargo de consciência e a área aqui deixa eu tirar tirar o rifle e colocar outro lança-chamas assim ó ué tá deixando por mais uma carta vou pôr o rifle de volta na verdade eu tenho três lança-chamas agora ah dá para equipar várias cartas da mesma entendi beleza agora fez sentido quando é armamento dá para equipar vários eu colocar uma passagem rápida aqui ó foi devorado também o vagabundo falar opa achei a peça do foguete e o baú que é isso expansão de armazém isso aqui já é bom equipar na hora né esse armazém tá equipado esse armazém tem que colocar o armazém que tá cheio de tranqueira né esse aqui ó agora foi para 125 o meu armazém máximo de coisa que eu posso guardar acho que eu vou dar uma expandida no nos meus guardas na verdade eu vou fazer é que esse guarda aqui nessa posição não ficou legal acho que os guardas ficam melhor centralizado no mapa e eles conseguem ir para qualquer lugar como eu vou expandir para o lado de lá agora acho que eles ficariam melhor aqui ó fazer uma área gigante de guarda aqui ó tome e aí eu removo essa assim e aí equipar as cartas nessa aqui agora mais recrutamento lança-chama 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 e rifle quantos quantos eu tenho agora 33 guardas acho que agora dá para brincar né ó essa área que eles nem queimaram ainda deixa eu colocar a fundação onde tá sem aqui não dá porque eles não vieram ainda aqui também não dá agora que eles estão vindo queimar tava vindo para cá né aqui já vou colocar aqui mais uma extração e já colocar o maquinário aqui o batedor porque tem dois aqui aqui eu consegui pegar os dois consigo beleza e pegou olha lá maldito deixa eu talvez aumentar um pouco minha área tem quantos tem eu tenho 11 desses aqui que que arruma já tá construindo aí vai matar esses dois pegou o outro ah maldito pegou meus dois vou continuar a escavação olha lá terminou aí beleza suprimiu os dois continua a escavação faz os pilar de reforço vou colocar um aqui e um aqui já para ir adiantando montar ferramentinha de velocidade aqui para eles olha lá já estão escavando aqui a peça do foguete tem uma área de bicho aqui ó ah aqui é tipo o infinito né ah então vamos preparar aqui as defesas então é para isso que serve a parte do do arsenal aqui ó olha lá eles saem daqui ó é tipo nevoeiro vou colocar três canhão aqui e três canhão aqui agora o arsenal ficou pequeno esse aqui é meu arsenal né para que lado eu posso aumentar ele para cada um não aqui já agora cabe 16 peças olha lá e aí já vou colocar aqui uma caramba eles ficam saindo mesmo um atrás do outro sem parar olha o verme aqui ó mastigando eu não tinha colocado um batedor aqui para suprimir ele ah quebrou hum então tem que aumentar talvez o a oficina não oficina não alojamento de mecânico aqui ó tá pequeno aí então aumentar tanto que é bom guardar o ouro agora eu fiquei com 66 de ouro só pode simplesmente sair gastando é os guardas ficam se eu colocasse um lança-chama na frente dos canhões já estão terminando de escavar aqui tem um tower defense aqui né nessa brincadeira lança-chama aqui e outra aqui vamos ver o que que dá e as plantas vão aparecendo mesmo tá tem que ter os caras mesmo armado equipado porque hum acho que acaba assim viu acho que acabou aí achou a peça vamos lá mais estática e vai receber de novo tá ficando mais fácil sintonizar agora como o velho rádio sabe pináculo os pináculos avançam o céu ameaça expansão pelo mundo abortado expansão para as estrelas abortado fuga para as estrelas abortado quem sabe o que significa conseguimos o treco que viemos buscar então é melhor ir procurar o resto de fato vamos lá fogo na babilônia deixa eu tirar isso aqui opa aqui ferro estava precisando extração de ferro eu acho que acabou mesmo mas eu vou deixar aqui só por segurança esse cara aqui ficou preso né ficaram preso esses dois aqui construo maquinário em cima deles já apertar aqui a alavanca e fazer cogumelos não quer demais aquela travada no solo eita que eu fiz aqui pensei que eu estava na broca agora aqui não cai mesmo né olha isso aqui já era aí eu liguei o verde ligar o azul agora né onde é que está o azul? está aqui ó olha os baús aqui ó ah blueprint estava aí o tempo todo esteiras agora sim o que mais que eu peguei? peguei alguma coisa para os soldados o que foi que eu achei? revolver e rifle tá peraí mas eu posso pôr mais de um né peraí mais um rifle boa eu consigo será que pôr ponte aqui? não consigo ó está bloqueado por uma colmeia hum mas eu vou deixar a defesa ali nunca se sabe aqui eu posso acessar até aqui botar a velocidade peraí que eu já vou mexer com a esteira já para vocês verem como é que é deixa eu só eu continuar aqui como é que funciona a esteira vamos subir no outro andar certo? eu deixei aqui o espaço livre cadê a saída? aqui ó esse cara aqui ó tem que trazer para cá com as esteiras então se eu fizer isso aqui agora aqui esteiras aí eu posso puxar de qualquer local tá vendo? e puxo a esteira já direto para o elevador aqui ó aí agora os recursos saem automáticos não preciso mais do garimpeiro vir aqui ficar pegando os recursos são entregues automaticamente lá na cidade aqui é a mesma coisa ó daqui para cá só que gasto um plástico lascado inclusive deixou até aumentar a minha produção de plástico lá na cidade porque vai dar ruim vou fazer aqui ó aproveitar que tem essa área aqui sobrando polimerização uma duas três porque agora vai vai torar plástico e um armazém aqui ó que coisa eu coloco mais aqui talvez aumentar também a minha produção de chapas né aproveitar que eu estou aqui já faz mais uma e não cabe aqui ela tem cinco de tamanho já tenho duas aqui ó essa casa aqui está me atrapalhando deixa eu tirar ela daqui onde eu posso pôr aqui ó mais uma fábrica de chapas aí voltar lá porque que é interessante você colocar nas esteiras transportadoras porque aí você tira os garimpeiros aí você não vai precisar mais deles para carregar aqui ó tá vendo ele carregando e aí você libera ouro né já puxa isso aqui para cá também você pode ir plugando elas umas nas outras tá olha lá deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para trás tem... tem água ainda opa deu ruim lá o que aconteceu? o que aconteceu? tá vindo um ataque mas esse ataque acho que é daqui né ah é isso mesmo ó é infinito eles ficam voltando mesmo será que isso aqui dá conta? vamos ver Arsenal deixa eu fazer só mais um canhão aqui é agora fica faltando chá para o tempo todo né olha a minha receita como caiu engenheiros diminuiu deixa eu aumentar a quantidade de engenheiro aí boa agora regularizou tem uma coisa para comprar de bom aqui aparentemente não cadê o ataque? chegou vamos ver é eles batem mesmo nesse aqui ó nesse lança chama é bom que ele pega em área ó interessante isso aqui é o pau torando ó tem bastante guarda então parece que vai ser tranquilo aqueles que estavam presos saíram acho que é isso easy peasy tá já estou extraindo aqui vamos continuar essa extração caramba não para de vir coisa né para fazer ó petróleo vou ter que aumentar a oficina ó aqui pô mais cogumelo nem tinha visto deixa eu dar uma aumentada nessa oficina aqui já estou com 11 maquinário já vamos achar outra peça do foguete né antes de finalizar esse episódio aqui tem toda essa arenda aqui para explorar limpa aqui o caba veio aqui para fazer a limpeza da planta aqui para liberar a sucata para mim e foi embora deixa eu botar os apoios onde está faltando agora para parar de balançar a tela agora fica mais tranquilo né só ir clicando e colocando aí consegui mais uma extração de petróleo obrigado vou tirar essa planta daqui é aparentemente segurou bem o ataque aqui ó tá mais uma extração de petróleo ali ó agora que eu estou com bastante plástico essa chapa eu não tenho tanto mas vou voltar lá e continuar colocando as esteiras aqui ó mais uma aqui tem mais tem umas que fica bem longe né essa que fica muito longe assim acho que não vale a pena não tá é melhor deixar o garimpeiro mesmo porque olha a distância disso aqui ó até lá no tudo bem que no final das contas acaba virando uma esteira só né mas eu não tenho essa exposidade de chapa atualmente não para fazer isso porque essa aqui deveria fazer esse caminho aqui ó e ela nem passa aqui ó mas vou colocar agora eu fiquei bravo pode remover isso aqui do caminho e vamos embora onde que é mesmo? meu Deus do céu onde que é o negócio? é aqui ó de novo mais uma trava aqui de velocidade pode remover eu não preciso mais delas tá porque as inteiras vão ser automáticas então acho que se eu passar por aqui por trás eu vou gastar menos né aqui ó por aqui aqui ó ó pronto essa é a maior esteira que eu poderia colocar nessa tela e agora é só ir plugando os demais recursos nela essa aqui pluga aqui é fiz um backbone aí essa aqui essa aqui aqui essa aqui aqui tem mais pra cá? não não aqui tem mais ó só que eu não consigo tirar daqui ó tem que desconstruir esse cabra é vamos automatizar a parada pô aqui aqui também vou ter que tirar daqui até aqui tem alguma coisa na frente aqui ah tá é alojamento né não passa por dentro de alojamento a esteira isso aqui é o que? é a oficina se eu desconstruir a oficina vai zoar todos os maquinários eu vou tentar passar por aqui ó deixa eu minerar isso aqui mas eu acho que eu não tenho mineira aqui nesse andar quantas eu posso fazer aqui nesse andar? tá já ficou negativo já deixa eu aumentar logo a oficina aí 16 depois eu diminuo a quantidade que precisar aqui ó pronto e aí já passa a esteira daqui pra cá né tem mais aqui já peguei tudo peguei tudo peguei tudo aqui também aqui a saída acho que foi hein acho que tem um plástico e um metal da bexiga mas tá automatizado agora esse cara aqui tá andando aqui porque ah é que faz os consertos das máquinas ah não aqui já foi pronto 100% automatizado esse andar e aí os cabra aqui fica tudo parado agora não tem mais o que eles fazerem aqui dentro então pau na máquina tchau pra vocês não preciso mais de vocês aqui certo e as oficinas tem que manter né porque o maquinário tem que funcionar e tem que manter também acho que os robôs que consertam bom aqui ele tá me avisando que esse compartimento aqui é pequeno demais não tá fazendo nada então remove meu total de fábricas aqui dentro é de tá sobrou duas ainda beleza 100% automatizado o primeiro andar agora vamos pro segundo tá aqui não tem jeito aqui eu tenho que manter os garimpeiros porque aqui tem a plantação de cogumelo e só quem faz a extração do cogumelo é o garimpeiro não dá para automatizar ela vamos lá vamos atrás agora da última peça extrator de gás aqui hum falando isso eu esqueci de fazer lá o revolver né o que esses caras estão reclamando combustível tá aqui agora eu tenho bastante óleo dá para melhorar essas refinarias aí vou usar essa área aqui ó puxa aqui e puxa aqui essa estrada não era assim não na época de diesel colocar logo umas duas e mais um armazém aí boa e aí pro lado de cá acabar ocupando esse mapa inteiro hein eu tô até vendo puxa pra cá e pra cá isso é que cabe toda a indústria revolvística daqui é o gás eu já tô puxando ele tem que fazer a decilaria de enxofre carvão e madeira eu já tenho deixa eu colocar ela aqui ah caramba tem um negócio aqui no caminho que eu não posso remover deixa eu ir para outro lugar essa área aqui área de madeira madeira acho que é aqui mesmo aqui ó continuar puxando aqui pronto quero ver não dá agora ilustria do revolver enxofre pólvora e arma aqui e no meio põe o armazém deu bom acho que deu bom tem alguma carta de produção não aqui é armazém Marcelo aqui opa faltando mas eu fiz o diesel pô volta 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 tá faltando Aristobot é porque eles trabalham nessas fábricas aqui vai bastante vai 35 nessa 25 nessa e 25 nessa aí vai ter que precisar de mais casa de Aristobot puxar uma pra cá olha aí o vacilo diminui a eficiência só né mas não fica sem não puxar aqui ó é diesel mesmo deixa eu aumentar a velocidade de produção do diesel aqui e aumentar a desse aqui também ó tem umas cartinhas de produção aqui e começar a usar né tava parada aí pô o que que tem aqui de bom pra nós opa mais expansão ótimo agora foi pra 150 nossos armazéns total 150 e ganhei até uma conquista alcance um armazenamento global de 150 consegui tinha uma cartinha de diminuir a necessidade de de pessoas na produção aquela que diminui 90 eita precisamos agir rapidamente decisivamente e quem é melhor do que você para essa tarefa é claro que ele foi atrás né de quem tem a maldade espero que isso valha o meu tempo fale de uma vez temos muitas das peças que precisamos para montar a embarcação mas não podemos alcançar nosso objetivo sem a ajuda é de algumas mentes mais elevadas a ciência nos permitirá cruzar a linha de chegada é que eu liberei os cientistas né cientistas tem certeza que precisamos desses ratos de biblioteca não podemos montar o foguete ou usar os materiais de que precisamos até que a comunidade científica tenha prestado seus serviços à nossa causa muito bem faça o que tem que ser feito vou cuidar das finanças muito bom nossa meu dinheiro deu uma caída boa né construir essas construções são caras né eu não vi quanto custou não mas não mostra o valor mas deve ter sido uma grana é eu preciso melhorar essa produção de óleo diesel mesmo porque estou com baixa produção de cogumelos vou estar lá que a pegada é o cogumelo vou achar o solo fértil e largar o braço vamos lá vamos continuar essa exploração aqui é grande né os mapas chegaram até aqui chegaram então achei que ia achar todas as peças do foguete nesse episódio aqui mas não foi tão simples ir para frente não aqui ó essa área toda aqui eu preciso pegar para mim ó aqui aqui e aqui ó só botar a ponte agora e deixar ele se divertir aqui aqui eu só posso pôr o ponte onde eu tenho acesso corre achei outra peça do foguete só botar para minerar agora sim deu sim time né no finalzinho e achei a a trava amarela que estava faltando vou botar já uns apoios aqui a galera está meio acho que esse aqui vai demorar hum aqui é outra coméia vou já me preparar aqui com meu arsenalzinho botar um aqui e um aqui ó olha lá eles destroem os pilares destroem o que estiver na frente ó ainda bem que eles ignoram os que estão limpando a área de escavação eles vão embora eles vão atrás de alguma coisa específica e ignoram tudo que está na frente ó o Berserker mesmo já construiu a desse lado aqui construiu aqui também deixa eu ver se dá para pôr uns pilares aqui aí dá para distrair eles com os pilares parece né colocar pilares aqui assim ó parece que eles se distraem com os pilares vamos ver se é uma estratégia válida deixa eu limpar tudo aqui deixa eu ver não sei se funciona esperar um pouco para saber caramba vai aparecendo coisa no meio do caminho vai subindo tudo e você tem que se virar mano eles já estão fazendo a limpeza já aqui da área posso movimentar esse quero movimentar ele para cá deixa eu tirar isso aqui quero movimentar esse aqui para cá e isso aqui para cá escavação da peça de foguete concluída vamos lá quatro peças agora hein mais estática não tenha pressa filha não se preocupe pai acho que peguei o jeito e lá vai ela recebendo os inimigos são incontáveis desconhecido população vira casacas todas as providências falharam última linha de defesa desmoronamento fizeram todo o desfiladeiro desmoronar para conter aqueles vilões incontáveis essa é uma história nobre e triste não sei para quem né ele está já aqui opa duas fontes de gás aqui beleza está faltando aristobot ainda lá em cima parece que deu para dar um gás na produção do diesel mesmo eita ataque socorro ai vem pelos dois lados é isso mesmo galera tem que fazer defesa mesmo tem que fazer um tower defense aqui porque o bagulho é zeda deixa eu fazer mais um canhão aqui e aqui eu vou ter que aumentar meu arsenal mesmo será que eu travei meu arsenal aqui de um jeito acho que eu consigo puxar ele por aqui né consigo ai agora cabe 28 peças no arsenal beleza acho que aqui vai dar para brincar um pouco habilitei aqui o botão né já está extraindo gás ali depois colocar esteiras transportadoras aqui também mas por enquanto primeiro andar já deu um gásão já na produção só preciso encontrar mais solo fértil o problema é que no mapa aqui eu não consigo ver o solo fértil só consigo ver depois que eu coloco aqui aqui é solo fértil está faltando fogo melo limpa aqui para mim limpa ai beleza tem que tirar esse cara daqui né ele está bem em cima do solo fértil tá bom fica ai vai que ele está suprimindo ali um bicho um verme ali eu posso movimentar né colocar ele aqui olha lá o verme já ai pegou filha da mãe ah não aqui não era solo fértil não acho que nem dá para construir em cima próximo ataque chegando tem essa área ainda aqui para para acessar é de serviço esse aqui deixa eu colocar aqui já está faltando gente aí na cidade oficina extrator de sucata falta praticamente só esse pedaço aqui para para procurar vem mais uma conquista um revolver abra 50 baús a conquista que eu consegui pronto aqui eu já tenho acesso a tudo já acho que não é bom escavar agora não porque o ataque está chegando aí talvez seria interessante mudar a posição dos dos guardas né dividir guardas desse lado e guardas desse lado porque são os dois locais onde tem os ataques vão ficar sendo consecutivos mas vamos ver aqui como é que vai sair essa defesa aqui vamos ver ok por enquanto parece que eles se distraem realmente com os pilares vou colocar mais aqui do outro lado lá está tranquilo também também está é de boa olha lá o bichão já está vindo aqui consertar perfeito só colocar pilar onde está pedindo e continuar avançando aqui agora terminar esse episódio já com esse andar completamente explorado não completamente sugado né porque ainda vou precisar colocar as esteiras transportadoras aqui ó só até o elevador o elevador estava aqui ó eu já liguei o azul né cadê o azul liguei ele liguei qual vai tourar aqui o vermelho também liguei e o amarelo também liguei né cadê aqui liguei também e o amarelo também liguei está tudo ligado deixa eu pular eles aqui também já que eu fiz de um lado faz do outro também né já está aberto ó tem um verme bem aqui no caminho ó esse vilha da mãe arsenal suprime o bicho aí acabou? não ainda tem um pouquinho aqui ó ah mais terreno fértil aqui ó perfeito peraí pô escava aqui vou criar com calma para ver se acho mais solo fértil mais água chegou no limite minhas peças de oficina opa mais um baú ah rubi muito bom mais sete o louco pronto segundo andar completamente explorado só falta agora fazer as automações para levar essa bagaça embora finalizar o episódio por aqui estamos com quatro peças do foguete só confirmar aqui quatro peças do foguete só falta mais duas que aí é quando eu descer para o próximo andar o que precisa para descer para o próximo andar? não sei essa parte eu não cheguei tá gente até onde eu joguei eu só via eu só tinha descido até o segundo andar o comecinho dele tinha visto os guardas daí para frente eu não tinha visto mais nada o que que precisa aqui? precisa de cientista provavelmente dez cientista o resto eu já tenho tudo beleza finalizar por aqui no próximo episódio a gente faz cientista eu vou dar uma aumentada nas casas a gente se vê lá valeu falou o que é 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 que é